De antemão, a gente gostaria de esclarecer que existem alguns serviços que são ofertados pelo município de Fazenda Duta, outros são ofertados pelo município de Tumtum e outros são por Caxias e São Luís. Isso aí não é coisa que a gente implantou agora, não é coisa que a gente foi colocada há seis meses, cinco meses atrás. Isso aí já vem de pactuações feitas há mais de dez anos aqui por todos os gestores da região, mais o governo do estado. O que a gente tem é o seguinte, os exames comuns de imagem como ultrassom são feitos na unidade do hospital do Dr. Elijabate. Os exames um pouco mais complexos, eles são ofertados pelo município de Tumtum lá no centro de imagem. Isso aí já desde quando o centro foi inaugurado, ele recebe um aporte financeiro do governo do estado para que isso funcione. Isso já vem muito também até do poder político que Tumtum adquiriu no longo dos últimos anos. Uma situação semelhante também ao SAMU, é tão tal que algumas pessoas reclamam quando fazem ligação para 192, mas para você ter uma ideia, quando você liga para 192, você liga para 192, que a base de regulação é em Tumtum. E aí somente de Tumtum é que a gente repassa para a base daqui do município. Então, no caso dos exames de imagem, o município oferta, sim, dentro do hospital do Dr. Elijabate, o ultrassom, os exames de média complexidade, como tomografia, é feito lá em Tumtum e alguns mais complexos são feitos em Caxias. A gente, inclusive, designa uma pessoa para ir uma vez por mês a Caxias. As pessoas, quando tem que fazer algum exame mais complexo, eles trazem aqui para a prefeitura, para o TFD. É feito o apanhado da documentação e saem um funcionário do município que vai exclusivamente a Caxias marcar esses exames. Isso aí não é coisa que a gente, pelo nosso município, pelo nosso gestor, tudo estaria aqui. Mas existem regras que são definidas, até em reuniões feitas com todos os secretários, inclusive eu, só para você ter uma ideia, Paulo, que na implantação do SAMU aqui há exatamente 11 anos, eu fui um dos poucos que fui contra, embora eu trabalhasse em outro município, eu era secretário de saúde do município de Santa Filomena, mas eu fui contra a implantação do SAMU da base de regulação lá em Tumtum. Porque, ao meu ponto de vista, o presidente Tuto é que é a cidade central. Mas, na época, eu fui voto vencido, acabaram levando para Tumtum e situações como essa acontecem muito, porque não depende só da decisão do município, tem também a decisão do governo do estado. Todos os exames de sangue, sangue, fezes e urina, os exames laboratoriais, a gente tem um serviço de citologia, que, inclusive, nesse caso aí, dos exames de citologia, nós fazemos, além do pessoal do nosso município, fazemos de aproximadamente 10 ou 11 municípios da região. Isso aí ninguém comenta. É uma situação interessante, para poder criticar, alegando que está indo se fazer um exame. Então, todo mundo fala, mas o serviço de citologia, a gente atende aqui da região. O serviço de raio-x, inclusive, estamos cansados de, às vezes, quando tem algum problema, no serviço de raio-x do socorrão, a gente também ofertar isso para o estado. Então, assim, isso aqui é um jogo de parceria. Nós temos hoje os exames de eletrocardiograma, certo? Inclusive, temos hoje uma cardiologista dentro do hospital, o Dr. Elijabate, fazendo consultas periódicas, rodando o eletro, fazendo os exames que precisam. E, sem contar que o hospital, o Dr. Elijabate, mesmo sem receber, que é ao contrário de outros municípios da região aqui, mesmo sem receber, a gente continua atendendo alguns pacientes, em alguns casos mais graves, de outros municípios. Gestante, principalmente, porque está em risco não só a vida da mãe, como também da criança. Então, mesmo sem receber nenhum aporte financeiro de municípios menores, que aqui a gente não precisa citar o nome, mas o município de presença continua atendendo esses pacientes. E, assim, a gente continua fazendo e vamos oferecer serviço de qualidade até o último dia dessa gestão.